Teu corpo é toda sedução Uma ilusão Eu fico a imaginar então Um dia lhe poder falar Ao menos uma vez o que Eu sinto por você Eu te amo e era difícil disfarçar É mesmo impossível esconder Agora eu preciso lhe dizer É só você entender Não consigo viver sem ter você E é tão difícil conter Tudo que eu sinto em te dar Mas você não quer viver A saudade veio então A chuva no olhar voltou Meu mundo se partiu Meu mundo se partiu em dois E você se for Eu fico a imaginar então Um dia lhe poder falar Ao menos uma vez o que Eu sinto por você Eu te amo e era difícil disfarçar É mesmo impossível esconder Tudo que eu sinto em te dar Mas você não quer me ouvir Mas o tempo eu sei Que vai passar E vai trazer você Tudo irá então Se transformar E uma chance E uma chance então Voltei Será sim eu sei Como luz Você vai entrar Como luz Você vai entrar É mesmo impossível É mesmo impossível esconder Agora eu preciso lhe dizer Que é só você entender Eu consigo viver sem ter você E é tão difícil conter Tudo que eu sinto em te dar Mas você não quer me ouvir Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo